Rapaziada, tivemos aí um novo update de Halloween no anime Souls X, mano sim rapaziada E retornamos depois de uma semana desse joguinho pra conferir ele E rapaziada, já sei que essa atualização é o momento perfeito pra você que tava aí fraco Que tava aí meio capega dentro do jogo e quer ficar mais forte E pra você também que deixou de jogar o jogo, galera Porque cara, esse update fez com que você consiga avançar muitos mudos bem tranquilo Então já deixa aquele teu likezão, brabo, poderoso Já hype aí mano, nosso canal, nosso vídeo pra você ficar por dentro de todas as atualizações E tudo que temos aqui nesse joguinho maravilhoso, beleza rapaziada? Então mano, vamos lá ó, updatezão 42, update brabo mano, chegou muitas coisas aqui, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que chegou foi um novo mapa A gente vai conferir também esse novo mapa aqui galera, tá certo nesse vídeo Então foi a Kingdom of Two Unicorns, né? Não sei de que anime seria esse, vamos tá conferindo Chegou 7 novos personagens, rides, acessórios e boss secret, beleza? Show de bola, chegou da galera mais 5 novas ascensões, 5 novos weapons, 5 novas auras e também 5 novos ranks, show! Aí galera, novo avatar e um novo título adicionado E aí galera, chegou o Halloween mano, sim galera, você pode entrar aí mano né, na ilha do Halloween A gente vai já entrar lá, eu já entrei pra dar uma conferida, beleza? Você tem que dar cliques para ganhar power, o básico de um simulador né meus manos Pra você ganhar galera né, os itensinho lá é só matar os inimigos, beleza galera? E também galera, você pode né, dropar aí alguns itens, tá? Então aí galera, mais 7 novos personagens que chegou Chegou também um novo modo galera, que foi aí as Dungeons, tá? Então o Halloween Dungeon, beleza? Ela galera, abre né, aqui ó, sempre quando tiver 13 e 43 Cara, acabou de passar uma, meu Deus do céu E eu tô galera, com a minha tela né, aberta aqui pra vocês mano Então deixa eu, pá, fazer isso aqui rapaziada Beleza mano, nem notei que tava a tela aí né, do, como, do meu PC, tá normal, tá? Então show de bola galera, aí você pode pegar acessórios exclusivos, tá galera? Pode dropar também aí né mano, algumas coisas interessantes E também tem aí, pra você dropar né, poções, esse lollipotes e alguma coisa né E aí, quentes, beleza? Então você pode tá dropando as outras coisas dentro da Dungeon também Chegou galera, um sistemazinho de passivas, tá mano? Então vai tá aí um passivo né, um sistemazinho de passiva E um sistema de encantamentos Eu acredito que seja alguma coisa assim do tipo também, ok? E aí galera, nós temos o Gust Hunter né, que vai spawnar aí a cada duas horas galera E aqui é o momento pra que você, F2Play, consiga ganhar aí Game Pass Uma coisa galera, que eu conversei com o Leozinho aqui, AFK E ele falou galera, que as Game Pass que você dropa Você não vai perder o título aí né, de F2Play, tá? Então você não vai sair do rank Então você pode jogar sem problema nenhum Que você vai tá aí pegando né mano, e garantindo Ele vai aparecendo galera, exatamente lá no Halloween, tá certo? No mapa de Halloween Elemental Speed galera, você pode tá colocando também Vai ser no novo mapa, a gente vai conferir isso dois aqui Aumentou o nível do Avatar E também o nosso acessório, beleza? Rapaziada, atrapalhando o vídeo rapidinho aí, só pra falar pra vocês É o patrocinador da vez, que é a Mars Stories Isso mesmo galera, a melhor lojinha pra você comprar os seus Robux e as suas Game Pass aí no Roblox Isso aí rapaziada, contando aí com uma diversidade longa de catálogo de Game Pass Pra você tá adquirindo e com os Robux com um preço sensacional Então se você quer comprar com ótimas avaliações Sendo confiável e a entrega o mais rápido possível Venha você também para a Mars Stories Isso mesmo galera, o linkzão vai tá aí fixado nos comentários e também na descrição Então não deixe aí de comprar com os melhores do Brasil Show mano, show de bola rapaziada Então vamos lá mano, opa Caramba mano, eu tava falando com vocês a dujão Ai, eu perdi a dujão de Halloween Não, ah cara que saco mano Eu pensei que já tinha passado, mas pera mano, aqui é 18, tá errado mano Ó, lá tá falando que é, né, no tempo Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, 0,0 e, não, é 0,30 Não, mentira galera, desculpa Temos aqui que é a Halloween Ride, tá Então é aqui que você vai tá pegando E temos essa aqui, a dujão A dujão mano, é 13,43 mano Aqui é 18 mano, não tem nada a ver Ah tá mano, tá bom, tá bom, tá bom Então vamos lá mano, deixa eu ver qual os códigos nós temos novos aí pra vocês Aí galera, vamos lá, vamos colocar uns códigosão novo aqui pra vocês mano Que eu sei que vocês gostam de códigos, tá Então vamos lá, primeiramente esse daqui, tá Halloween, ó Pegamos, meu Deus do céu, um bocado de item aí meu parceiro, tá E nós temos também o Sorry for Shot Down, tá Então podemos pegar também aí bastante coisa meus manos Então vamos lá galera, é só vende a gente ir aqui no portal do meio aqui ó E a gente sobe né mano, aqui e nós temos o mapa mano, Halloween cara, show de bola Deixa eu ver se temos alguma coisa na loja galera Não, não tem nenhum personagem, nada de tipo, é Não tem, beleza Então tá aí galera, temos um novo mapazão aqui de Halloween meus manos Mapa de Halloween pra pegar galera um desse daqui Meu Deus mano, é muito hein rapaziada É muito cara Deixa eu desequipar né, tirar de pra vender aqui galera, tudinho aqui Porque assim ó, acredito que esses personagens eles vão me dar pra gente poder pegar mais itens aqui né Então não posso abrir, mas tudo bem, daqui a pouco a gente consegue Nós temos galera, alguns itens aqui em breve tá, então daqui a pouco nas próximas atualizações a gente vai ter Ai, mas a gente vem aqui ó, nós temos encantamentos meus jovens tá Então vamos fazer o seguinte ó, vou tá pegando né, a minha espada mais forte aqui E vou tá colocando um encantamento Nós temos aqui o index ó, temos algumas passivas que infelizmente a gente tem que ir só liberando né Então vamos lá, deixa eu dar um girozão aqui ó, beleza Ok, ok ó, vamos lá Caramba mano, deixa eu ver aqui ó Nós pegamos, uh cara, esse daqui é bom mano, olha isso, 400 de energia Manos, que isso cara Tá, vamos lá, esse daqui que eu tô, ó, vamos girar aqui ó Ok, esse daqui é o que, esse chapéuzinho ó Ele dá 35 de energias e arma, a arma né Agora eu não entendi mano, 35 de energia e arma Não entendi muito bem como é que funciona isso não rapaziada tá Então vamos lá, vamos colocar o cara, opa, esse de petzinho Opa, vamos lá, esse daqui é bom, parece ser bom Gosto da 13, ah, de arma, mano, eu não tô entendendo muito bem como é que funciona isso daí Não cara, sinceramente mano, deixa eu ver Né, esse tapete tá de dano do jogador, ok, beleza Ah, a gente vai dropando os itens conforme a gente vai matando aqui os NPCs né Tá mano, tá, beleza galera, vamos tá girando aqui Beleza, show de bola Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, mano, que vacilo, cara, clicar muito rápido é ruim galera É, deu cena vacilagem Mas aí galera, essas passivas, eu falei com o Leozinho, ele falou que são passivas melhores tá Do que a que a gente tem tá galera, agora no jogo mesmo Então vai ser aí, muito útil pra gente E aí do lado, se não me engano é aqui ó Isso, é aqui mesmo galera Nós temos as passivas também Não coloquei passivas né, no último vídeo eu ia colocar e tal Mas acabou que eu não joguei nessa semana Que eu tô dedicando no Anime Strike Mas vamos lá, nós temos aqui ó Os index né, ó, de algumas passivas Interessante, então vamos começar A girar, meu Deus galera Eu acho que, não, 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 eu acho que é bom parar Por quê? Porque cara, meu Deus mano Olha isso, 25% de energia Caramba, interessante hein mano, interessante Vamos colocar aqui mais uma aqui ó Ó, essa daqui, vamos ver o que é que essa passiva aqui vai me dar galera Essa passiva, ela dá mais alma É mano, interessante velho Essas novas passivasinhas aqui né Então vamos lá, colocar mais uma aqui ó Essa daqui, ó, essa daqui ó Vamos lá, deixa eu ver o que é isso daqui Parece um gato Não sei, dá sorte Então essa aqui é de sorte E a gente pode depois montar um time de sorte aqui também viu galera Porque a gente precisa meu parceiro tá Ah, beleza Acabou Acabou Beleza Então vamos lá galera Agora a gente vai tá aí ó Explorando pra vocês como o mapa tá bonito né rapaziada O mapazão Nós temos aqui ó Essas outras coisas que vão ficar em breve tá rapaziada Então logo logo A gente vai ter aí mais uma né Atualização Então abre daqui a pouco a dujãozinha aí E o chefe, beleza O boss não spawnou ainda Então a gente aí né Tem que esperar mesmo galera Infelizmente eu tô bem fraco aqui ainda tá galera Nesse mapazão aqui ó Como vocês podem ver Volta praticamente aí do zero né mano Então a gente vai ter aí Que tá ficando bem mais forte Eu não sei se as passivas As passivas não As poções aqui galera Funcionam tá Não sei se elas funcionam aqui Então Ah não, acho que não galera É um power aqui ó Cada um vai clicando aqui mesmo Então realmente Não dá mano Infelizmente Beleza galera Então enquanto chega o da dujão mano E A gente vai logo lá no último mapa Pra gente poder tá Liberando tá E a gente explorando também O novo mapa Que chegou tá Então vamos pegar aqui ó As missões Vamos fazer elas E Vamos lá mano Rapaziada mano Apareceu aqui uma ride Onde a gente tem a chance De ganhar As gamepass Mas claro Tio Sana já tem Mas mesmo assim galera Eu tô trazendo aqui Só pra vocês verem tá Então vocês podem ver Como é que a vida do boss Tá galera aí ó Então vocês podem tá Derrotando ele aí E cara Vocês vão tá conseguindo galera Aí pegar a sua gamepass Eu sei que é difícil galera Eu sei que a gente precisa né mano Tá farmando aí Um pouco mais A gente tá bem fraco A vida do boss É 10 milhões É muita coisa Mas lembrando É uma chance de você ganhar Mas gamepass Então mano A gente tem que aproveitar né mano Então com certeza Deixa eu matar um aqui Quero muito ver O que a gente vai tá dropando né mano Pelo menos um aqui ó Vamos lá Deixa eu ver Ah É ganhei Ó 10k de Meu Deus Que coisa boa galera 10kzão É muita coisa hein mano 10k Aí com certeza Vai tá nos ajudando Tá mano Felizmente Vai ser difícil Matar o boss Ainda Até porque Como eu falei pra vocês Eu tô começando agora né mano Dentro da atualização de Halloween Aqui do Anime Souls Então a gente realmente Tá precisando ainda Melhorar um pouco Mas mesmo assim Aí cara Vai tá nos ajudando Meu parceiro E aí galera Eu vou né Mostrar pra vocês já O próximo mapa Porque apareceu bem na hora Que eu tava liberando o mapa Tá bom Então foi por isso Aí ó Aparece até uma mensagenzinha Aqui tá galera O Halloween Ride Apareceu Tá certo E aparece que você Tem chance A chance de dropar Aí as Game Pass Então legal né mano Curti demais aí Bem interessante Temos uma nova Ridezinha Braba Aí Então cara Vai ser bem legal Pra vocês Principalmente Quem ainda não tem Todas as Game Pass Lembrando galera Que o próprio jogo Já disponibiliza Bastante Game Pass né Então você pode Tá pegando Elas aí Beleza Então vamos lá Matei aqui mais um Certo galera Tá bom Depois eu faço aí A Ride Infelizmente a gente não vai Conseguir agora Mas tudo bem mano Não tem isso não Depois é só Pra realmente Mostrar pra vocês Como é que tá funcionando Aí rapaziada Vamos tá dando um giro aqui ó Posso dar um giro Beleza Tá bom lá Mais um girozinho Eita Caramba Eu acho que Abre muito rápido Ok galera Abre muito rápido mano Deixa eu ver Onde é que tá agora Os personagens galera Eles não são os mais fortes Mas mesmo assim ó Vocês já tão vendo Que são personagens Bem interessante Bem legal Tá galera Vão tá ajudando Demais aí Esses personagens galera Vai tá te levando Praticamente Para o mundo Trinta e cinco Trinta e seis Tá galera Então é uma chance Boa Pra você que começou O jogo agora Tá ficando muito forte Tá Então aproveita Que sim galera É uma opção Muito boa Mas senão Você falou também Que seria interessante Voltar no jogo Sim galera Os encantamentos São muito bons Que vão tá te permitindo Ficar mais forte Dentro do game Até porque galera Quando acabar o evento Não vai ter mais Esses equipamentos Esses Né Esses encantamentos Então vai ser Aí algo interessante Pra vocês Tá galera Então aproveita mano Aproveita aí Pra vocês estarem Né Ficando bem forte Então vou lá galera Rapidão aqui Só pra matar esses cinco vezes Esse boss aqui E a gente Vai tá explorando Aí o novo mapa Tá bom Então outra coisa Que eu acho Que é interessante Eu passar Pra vocês galera Do próprio Leozinho Que é um dos donos Do jogo Né galera Ele colocou aí mano Que os itens Que a gente consegue Dropar na Halloween Do John galera É o nosso Gojo Pode pegar um pet Exclusivo O Gojo E também acessórios Aleatórios Tá bom E aí galera Nós temos também mano Alguma outra coisa Interessante É que ele colocou assim Algumas utilidades A sorte de fora Influencia dentro do Evento de Halloween Então se você Tem aí O bastante Personagem de sorte Tudo mais Pra girar Vão tá Te ajudando aí Bastante Beleza Então você pode Montar o teu time E já girar lá no Halloween Que você vai ficar Muito forte Beleza E o evento galera Como eu falei pra vocês Ele colocou assim Passivos exclusivos Que são melhores Do que a do mundo normal Então você já sabe aí Por que cara Você tem que jogar Mesmo você sendo forte Também aí Tá bom Então vamos lá Vamos explorar o novo mapa Tá galera Novo mapazão aqui Pra gente poder dar uma Conferidazão Aí braba Olha isso cara Novo Mano tá bonito né rapaziada O mapazão aí Tá muito bonito Galera Mano Eu vou falar pra vocês Eu tô tão forte De um jeito Que o novo mapa Eu tô matando Hitkill É isso mesmo Mano Mano do céu Galera Cara Eu acho que Eu viciei Galera Eu acho que eu viciei Demais aí Quando eu joguei Quando eu fui a série Até zerar E é porque eu tenho Que voltar e jogar Viu mano Tô ficando fraco Galera Uma semana sem jogar O jogo aí Meu parceiro A gente tem que dedicar Por isso que eu vou logo Terminar lá no Anime Strike Logo logo Tá galera Então Se vocês quiserem acompanhar Nossas séries aí Mano Você já sabe Se inscreve Ah Vamos lá galera Nós temos Ah Pra fazer up Galera Olha isso Souls Luke Skill Damage Interessante né mano Interessante Esse sistema Amazão aí A gente só tem que pegar Agora eu não sei Como é que a gente Pega Vamos ver se na dujão Extreme A gente pega Não sei não A impossível né Deixa eu ver se na impossível Que a gente vai conseguir pegar Beleza galera Vim aqui ó Ah Eu só não vi realmente Onde é que dropa Vou já conferir com vocês Com calma Mas eu acho que não é aqui Nessa dujão não galera Né Essa dujãozinha Aqui a impossível Aparentemente A gente só dropa Alguns outros itens Eu pensei que a gente dropava Aqui também Eu acho que deve ser Algum outro modo Que a gente liberou Por último E eu não notei Então depois a gente pode testar Aí com mais calma Tá Então aqui realmente não dá Ah Cara Até que eu tô conseguindo Chegar nas waves Bem bacanas né galera É porque eu nem parei Pra upar galera Tipo ficar FK né Upando meu power Dá pra gente colocar Muito mais forte O nosso time Nosso personagem É porque Meu foco mesmo Tava em farming No final da série A série não né Que não acabou oficialmente Tá galera Só que A gente deu uma pausazinha Pra ir pro anime strike Né mano Que também tá muito bom Ok Aí galera Eu vi lá mano Tava vendo aqui ó É no esqueleto tá Então você ganha galera Jogando aqui o modo esqueleto Aqui ó Tá vendo Então Vamos lá Vamos ver quanto é que a gente ganha Aqui pra fazer o teste E tamo jogando aqui Enquanto galera Vai tá abrindo aí A dungeon lá De Halloween Pra gente conferir Tá bom Beleza Começamos aqui Aí Vamos esperar Pra ver se dropa né galera Pelo que eu vi Era aqui Ataco dos esqueletos Né mano Então vamos ver se a gente consegue Aí beleza 200 e pouco Galera Show Eu tô com as minhas espadas Tá de drop Ok beleza É aqui mesmo galera É só farmando aqui mano Né E a gente vai conseguir Ó cara Esse daqui também é bom Que a gente vai precisar Pra fazer os últimos Ranks Né Últimas atualizações Eu tenho que voltar A pegar tudo primordial Tá galera Eu peguei a maioria Mas agora tem bastante Né Tem o tipo Já tem os últimos Último mundo Que chegou Tem algumas coisas aí Primordiais Pra gente pegar Eu tô consigo chegar Na 50 50 50 e pouquinho Né Não tem problema não É mais pra gente Poder dar um upzinho lá Só pra gente poder ver Como é que funciona Beleza Então vamos lá Ok Deixa eu procurar aqui Eu vi que a gente Temos isso aqui De update Mas eu acho que a gente Tem mais outro Não tem não É só isso mesmo Tô ficando doido galera É só isso mesmo Acabei de ver aqui Então tá aí ó 400 a gente pode colocar De energia ó Melhorar ó Tá vendo ó Ah meus manos Aí 10 Né Souza aqui também Podemos pegar também aqui ó Show de bola Podemos pegar o que Também aqui né Look e skill Ó aí Pronto Vai fazendo updatezão aí Muito bravo meu parceiro Eu vou tá girando Galera Aí ficar aqui Só pra mim ver né Ai não 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 Ai cara Meu Deus galera Eu peguei muito personagem agora Jesus Ó 60 É mano É bom mano Viu Caramba Muito bom mano Muito bom Olha isso ó Olha aí 200 e pouco trilhões né Então é bom aí E pra quem tá né Com os personagens mais fracos O nosso personagem tá muito forte Então não tem nem necessidade Só se for o nosso personagem Aqui né Primordial Primordial não Eternal né Mas a gente vai pegar Daqui a pouquinho Agora galera Eu vou farmar um pouco aqui Na área de Halloween Pra esperar a dungeon né Então vamos aproveitar aí Pra gente Tá forte né Eu acredito que a gente vai ter Que precisar aí Tá ficando Cada vez mais forte Meu parceiro Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui ó Matar os esqueletos Deixa eu ver quanto tempo Opa o ride ainda tá aqui mano Quatro minutos ainda O ride aí Pra terminar Beleza Ó Seis minutos Então vamos lá galera Volto já aí com vocês mano E belezita rapaziada Estamos aqui pra começar Nossa Halloween dungeon mano Tá Então vamos lá Vamos começar aqui Ver o que nós Aguarda né cara Vamos lá Com certeza vai ser bem Interessante mano Então vamos Deixa eu começar aqui Opa Começamos bem mano Começamos já bem né Lembrando que os nossos Né Personais Nossos titãs Cara Ajuda demais galera Sério Ajuda demais Ó Aqui ganha também Pro Lito Ganha alguns itenzinhos Aqui interessantes Normal básico Né galera Normal aí Tranquilo Cara Será que tem alguma conquista Eu acho que não teve conquista Não hein galera É Eu acho que não teve conquistas Pra esse novo mapa não hein Mas mesmo assim mano É bem interessante Ó Peguei um bombonzinho ali mano Aquele bombonzinho Acho que é pra encantar Né Ó Cara Tamo bem né mano Na 10 a 11 ó Caramba Cara Eu pensei que a gente Não ia tão bem assim não No começo Primeira 2 Praticamente que a gente tá jogando Né galera Mas pra uma dungeon inicial A gente até que tá Indo aí Bem né mano Então interessante demais Agora cara É torcer pra A gente Quando jogar isso aqui Dropar o novo personagem Né mano Novo petzinho galera Seria interessante né mano Seria muito da hora A gente dropar esse pet De primeira hein galera Mas aí Com certeza o drop Né Não vai ser tão fácil Se não hein rapaziada Certo Beleza Ó Tamo bem Dá pra ir de boas Poçãozinha Tranquilo Uma ride básica Né mano Uma ridezinha aí Bem de boa Pra gente Né cara Então uma ride não Uma dungeon A ride é que a gente já jogou Pelo amor de Deus Você não vai ficar doido Não mano Pelo amor de Deus E aí galera Eu tenho que juntar Né mano Bastante desses itens Dessas abóboras Pra poder tentar pegar Os personagens mais fortes Aqui e mostrar pra vocês Mas Eu acho que nesse vídeo Não vou conseguir mostrar não Galera Se não Vou colocar na tela aí Pra vocês Tá mano Porque realmente A gente vai ter que girar Demais Cara Demais mesmo Tá Beleza Então tamo aí Matando Tamo na wave 21 Vamos ver até que wave A gente vai tá pegando aí Nessa sala né Eu acho que dá pra gente pegar Umas bem interessante Tá galera Pelo que eu tô vendo Galera ó Os personagens Os inimigos A gente não consegue Ultar Então aqui a gente não consegue Fazer nossa ult Tá É realmente No clique Beleza É realmente No clique Infelizmente A gente não consegue Tá aí né Mudando isso Mas tudo bem Cara Mas só pra vocês Ficarem aí Por dentro Né mano E entender Como é que funciona Tá Beleza galera Peguei aqui né mano A wave 30 Tá galera Mas a gente Não dropou nada Infelizmente Mas tudo bem mano Tô com esse De essas coisas aqui Galera Mas eu acho que Eu não vou conseguir Dropar Aí né mano Todos eles não Cara Vamos tá colocando Isso aqui ó Vamos ligar Porque eu vou começar Também a girar Galera Lá no outro mapa Tá Vamos ver aqui Um alto aqui Pou Talvez só Ah veio Veio o lendário Beleza Ganhamos aqui um lendário Deixa eu procurar Quero só ver a força Do lendário Rapaziada Meu Deus do céu Caramba Cadê o lendário Passei Será que é essa daqui Mano Lendária Deixa eu ver É um lendário É o Ichigo Né O Ichigozão Aqui que é o lendário Ó galera 60 bilhões Mano O Ichigo galera Realmente Ele tá muito bom Mano 60 milhões Né Olha Comparado Realmente Ele ó Ele tá com a força Do Boruto Galera Boruto Tá Então se ele tá Um pouco mais forte Do que o Boruto O mundo de Naruto Galera Deixa eu só ver Que é o 30 Então praticamente Tu já vai pro 30 Realmente galera É muito bom Mano Você pega um personagem Desse E você já vai Tá avançando Praticamente Pra um mundo Aqui ó 30 tá certo 30 31 32 Então Mano Realmente É É bom Cara Pra você que tá Começando o game Galera Esse daqui É bom demais Mano Tá Então ó O que é que eu vou fazer Eu vou tá ligando aqui Por quê Porque eu vou tá Girando lá no último mapa Vamos pegar galera Né Os novos Eternais Só pra gente poder Conferir aqui Como é que eles são Tá Então vamos lá Vamos tá girando aqui Eu não sei se Eu vou tá Né galera Deixa eu ver Quanto é que tá De jeito Eita Eu acho que não vai dar muito não É galera Acho que eu não vou conseguir Pegar o Eternais Pegamos Peguei mano Um Eternais Aqui galera Ainda bem cara Ainda bem Porque o dinheiro Eu tenho poucas gemas Como vocês podem ver As almas Tá acabando Muito rápido Meu Deus do céu Galera Tá acabando Muito mais Muito rápido Mas ainda bem Que eu tive sorte De pegar pelo menos um Pra me mostrar Aqui pra vocês Né Então vamos ver A força dele 5.12 Cara 5.12 É bastante Rapaziada Vamos transformar ele Vamos lá Quero ver Como é que ele vai ficar Galera Ó Pegamos ele aqui Fizemos né Caramba Não tem um soul Suficiente galera Parabéns Senão Parabéns Mano Voltei agora Aqui Cara Nem sei mano Como é que a gente vai pegar Tanto souls Ah já sei galera Volto já aí com vocês Mano Com ele no nível máximo Vou fazer Tanto ele shine Quanto todos os processos Só pra mim poder Tá colocando aí com vocês Beleza mano E belezinha rapaziada Fiz aí né mano O P de nível Né Jogamos um pouquinho mais Aqui E aí galera Continue aí girando Aqui pra pegar Um novo campeão Pra poder fazer Tá Aí galera Galera vamos lá Vou mostrar pra vocês O meu personagem Tá galera Mais forte É esse daqui Que é o meu Né Personagem aí Meu campeão Aí galera Meu primordial Aí no caso Nós temos o eternal Do último Do penúltimo mapa né Com a 30 30.7 quadrilhões né Aí galera Teve um novo mapa Né O novo mapa A gente chegou O novo personagem Eu tenho ele aqui Rapaziada Olha O poder Dele 61.4 Q A X Mano Olha isso Ele passou Praticamente Todos os meus Personagens Galera E aí galera O que acontece Ele passou O dobro Desse daqui Mano Que absurdo Rapaziada Sério Que absurdo E esse meu aqui Que era o meu Mais forte Ele também Ficou pra trás Lembrando que Eu não fiz galera Né Isso daqui né Pra ele ficar tipo Coisinha que eu preciso De mais um Mas mesmo assim né Galera Mesmo assim Ele tá bem Overpower Mas se eu fizer ele Vai pra 60 Vai ficar uns 60 70 mais ou menos Então vai ficar Igual E esse aqui é bem Mais fácil de pegar Então eu vou tá fazendo Praticamente galera Em todo O meu time Aqui Pra poder ficar Bem Poderoso Tá rapaziada Cara Que coisa maravilhosa O atualização Que nos deixa Forte né Mano Que deixa aí Extremamente Poderoso Meu parceiro Já consigo fazer Alguma atualização Consegui fazer Só uma Por conta Aqui galera Do blue Blue frame Mano A gente não tem Ah cara Que saco Mano Tá ficando difícil De fazer Up Por causa disso Tá galera Porque a gente Não tem esses Bichinhos aí Mas depois Eu vou tá pegando Aí mano Com calma A gente vai tá Fazendo aí Bastante Update Pena que eu não Consegui Galera Pegar Ah não posso Não tenho né Pena que eu não Consegui pegar Galera Né Nem Nem um item Aí Nem um personagem Novo Nada do tipo Exclusivo De Halloween Mas se eu tiver Eu vou colocar Na tela Pra vocês Aí Tá bom Vocês podem ver O que faz O que não faz E também Rapaziada Como eu falei Pra vocês Esse mano É o melhor Momento Que você Pode tá Entrando Dentro do Anime Souls X Pra jogar Por que Senna Porque mano Nesse momento Galera Vocês estão Com um Evento De Halloween Muito Bom Mano Esse Evento De Halloween Galera Vai possibilitar Você avançar Dentro do jogo Demais Galera Porque A força Dos personagens Que você ganha Já é Praticamente Na metade Mais da metade Do game Cara Então Olha isso Olha o tanto De mundo Que você Praticamente Já vai Poder Tá Zerando Então Se você Tinha Dificuldade Pra avançar Dentro do jogo E tudo mais Esse É o melhor Momento Até porque Galera Também Tem alguns Mapas No futuro Que você Vai tá Ganhando Outras Game Pass E lá No próprio Evento Tu Também Pode Ganhar Game Pass Então Cara Faz o Seguinte Dá uma Chance Pro Anime Souls X Agora Vai Conferir Essa atualização Até porque No próximo Semana Vai chegar A segunda Parte Do update E vai ter Muito mais Coisas Aí Pra gente Poder Tá Ficando Bem Overpower Beleza Então Vou tá Farmando Aqui Vou tá Pegando Meu time Bem Forte Pra quando Voltar Galera No próximo Update A gente Já vai Tá Preparado Pra avançar Cada vez Mais Aqui Dentro Desse Jogo Maravilhoso Beleza Então Se você Quiser Galera Assiste Nossa Série De Anime Sousa A gente Praticamos Passou Três Semanas Pra Zerar O Game E Agora Galera Você Começar Jogar Tu Vai Começar Lá Mais Na Metade Do Jogo Então Olha A Diferença Que Você Vai Tá Fazendo Aí Tá Certo Então Aproveita Esse É O Melhor Momento Pra Tu Retornar Dentro Do Game Mano Esses Eventos Eles Ajudam Demais Principalmente Você Que Iniciando E Que Você Tá Parou Aí E Cara Quer Voltar Pro Game Beleza Então Muito Obrigado Deixa O Teu Like Se Inscreve Embaixo Vem Com Tio Senna Que Tio Senna Tá Trazendo Conteúdo Sensacional Aí Pra Vocês Muito Obrigado Fique Com Deus Beijo No Coração E Até O Próximo Vídeo Valeu Fui